Música O Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social conta com apenas 80 milhões de reais e esse valor não é suficiente para enfrentar o déficit habitacional do Estado estimado em mais de 500 mil moradias A afirmação foi feita pelo subsecretário estadual de habitação Alan Borges em audiência pública conjunta da Comissão de Representação de Governança da Região Metropolitana com a Comissão de Habitação da Alerje O orçamento insuficiente reforça a observação que tem sido feita nos últimos anos tanto pelo Tribunal de Contas do Estado quanto por parlamentares da Alerje de que o governo não tem realizado os repasses obrigatórios para o fundo Segundo a lei, o Fundo de Habitação de Interesse Social deve receber 5% dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza O subsecretário, no entanto, anunciou que o governo vai lançar o projeto Pacto RJ viabilizado pela venda da CEDAI Tem um conjunto de ações de investimentos em áreas de saneamento, em áreas de interesse social e também de desenvolvimento de moradias e urbanização de assentamentos precários Essa é uma pauta que vai ser possível ser tocada justamente por conta da venda da CEDAI e do que esse dinheiro que vem para ser investimento em infraestrutura será dimensionado para que o conjunto das secretarias e órgãos indiretos da administração pública possa tocar sua pauta com mais musculatura A representante do Fórum Estadual de Luta por Moradia leu uma carta assinada por movimentos sociais que atuam nessa causa Eles reforçam que o governo vem descumprindo os repasses ao Fundo da Habitação Social e dizem que os recursos hoje são utilizados apenas para pagamento de aluguel social Segundo o Fórum, o fundo deveria ter mais de 1 bilhão de reais Os recursos que deveriam ser aplicados na política habitacional estão sendo desviados sistematicamente para outros fins contrariando as determinações legais que não permitem a desvinculação desta verba Desta forma, o Tribunal de Contas do Estado determinou que fosse feito ressarcimento dos recursos a fim de sanar o montante devido ao PIs onde o valor ultrapassa 1 bilhão de reais O presidente da Comissão de Representação da Região Metropolitana, deputado Valdeque Carneiro lamentou que a Alerje tenha aprovado a suspensão dos repasses do governo ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social entre 2015 e 2018 O parlamentar também cobrou do governo a implementação do Conselho Gestor do Fundo O Rio de Janeiro parece seguir uma trilha perigosa Durante os últimos anos, não vem executando os recursos destinados ao FEIS O déficit habitacional continua e o Estado vem sendo sancionado O Tribunal de Contas do Estado rejeita sistematicamente as contas dos governos estaduais Aliás, a de 2020 já foi rejeitada, governo Witzel e governo Cláudio Castro Entre outras razões, por não terem executado os recursos previstos em lei para o FEIS Música 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 Legenda por Sônia Ruberti